É bocha, sou ciente, não sou delinquente Quero que esteja a falar de Xuxa Quando o senhor a gente diz que eu vou mamar Não alonga essa conversa, a vida é curta Quero ir pra casa abraçar a minha mamá Limpo, limpo da minha ficha Vamos lá, evita a rixa Sou péssimo a matemática Pra estar em contas com a justiça Dizem se expliquem nas quadras Mas eu já cansei de ser explicador Eu vou explicar